Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli, do Movimento nas Ruas. Eu sei que vocês devem estar assustados aí com a minha aparência física, mas que eu poderia até ter mudado, poderia ter me maquiado e mostrado para vocês, não como eu estou, mas como eu poderia estar, né? Se eu tivesse maquiada e toda bonitinha. Mas eu resolvi entrar como eu estou realmente e fazer esse comunicado importante para vocês. Eu vou esperar algumas pessoas entrarem ao vivo e desde já eu vou dizer o seguinte, eu não vou ler os comentários hoje, porque senão vai demorar muito e na verdade essa live é para fazer um comunicado para vocês. E depois os nossos moderadores vão entrar para poder responder as perguntas eventuais que tiverem, tá? Eu recebi, hoje eu voltei de uma viagem que eu fiz para fazer um tratamento. Para quem não sabe, eu já tive um tumor cerebral e quem tem tumores cerebrais aumenta em 90% as chances de terem alguns tipos de crises, né? neurológicas e uma das crises que eu, uma crise que eu tive recentemente foi uma crise nervosa muito grande. Eu não ia fazer essa live, eu ia esperar melhorar para poder estar com vocês. Eu peço que vocês compartilhem essa live, por favor. E o que aconteceu foi o seguinte, eu quando liguei o celular da viagem agora, eu recebi centenas de mensagens perguntando por que eu sumi e por que eu me vendi ao Temer. Algumas pessoas maldosas, outras até que me conhecem, mas perguntando por que eu tinha sumido e se meu sumiço tinha a ver com, de alguma forma, o Nas Ruas está defendendo o Temer. Em relação ao Temer, e depois eu falo sobre mim, mas em relação ao Temer, eu tenho para dizer para vocês o seguinte, o Nas Ruas não está favorável, fora Temer, atualmente, por um motivo específico, porque nós temos outras prioridades. As nossas prioridades no momento são o STF, a queda do STF, a queda de todos os ministros do STF. A gente está muito preocupado com os processos que estão saindo do Moro, indo para a segunda instância, que é o TRF4, e que depois vão para o STJ. No STJ, as indicações são políticas. E no STJ a gente vai ter quase todo mundo que foi condenado pelo Moro sendo absolvido no STJ. O que vai acontecer é que provavelmente o MPF vai entrar com o processo e vai para o STF. E no STF a gente sabe que todos, todos, sem exceção, todos os ministros do STF estão, enfim, são corruptos, estão combinados ali com o PT, com o PMDB, com o PSDB, etc. Ou seja, qualquer pessoa que saia hoje condenado da primeira instância com o Moro, com o Wallisney ou com o Bretas, vai ser absolvido quando chegar no STF. Então, a nossa missão, a missão do Nas Ruas, não é hoje o fora Temer. A nossa missão é mudar as indicações políticas, não só do STF, mas como do STJ e dos tribunais de contas. Esta é a nossa prioridade. A outra prioridade nossa é mudar as urnas eletrônicas para as 2018. Porque a gente acredita que com o Senado novo, a gente possa, então, derrotar o STF. Com o Senado novo, a gente pode fazer o impeachment de todos os ministros do STF. A gente, com urnas eletrônicas fraudadas, a gente vai eleger outro presidente corrupto. Mas com urnas eletrônicas, desculpa, com o voto impresso ou com cédula, a gente pode, sim, conseguir eleger um presidente que não seja corrupto, que dê a força para a Polícia Federal que ela merece. Com urnas eletrônicas, com voto impresso ou com cédulas, a gente pode renovar o Congresso e dar à Polícia Federal a autonomia que ela precisa para deixar de passar por esses problemas que ela tem passado ultimamente. Então, a nossa missão é tirar a urna eletrônica para a gente poder renovar o Congresso Nacional em 2018 e para a gente poder tirar todas as indicações políticas do STF, dos Tribunais de Contas e do STJ. Ou seja, onde houver indicação política, a gente tirar. Aí vocês estão perguntando a algumas pessoas, mas por que essa cara, né? O pessoal que não pegou o começo da live, o que aconteceu? Eu fiz um tratamento, eu tive uma crise de pânico, nunca tinha tido isso na minha vida, sou uma pessoa que desde os 13 anos eu trabalho, desde os 13 anos eu pago as minhas contas e pela primeira vez na minha vida não estou conseguindo encontrar, não estou conseguindo enxergar uma luz no final do túnel. Não para o Brasil, para o Brasil eu enxergo. Para o Brasil eu sei que eu vou ter força para lutar e para a gente poder continuar a conseguir o melhor para o Brasil, mas eu sinceramente estou com muito medo de ter jogado a minha carreira no lixo e não conseguir pagar as minhas contas. Eu estou vendendo meu carro, que é um carro que eu demorei 4 anos para pagar. Semana retrasada, eu estava praticamente contratada para fazer um projeto de 3 meses que salvaria minha vida financeira, mas a empresa que ia me contratar resolveu colocar meu nome na internet e percebeu que não tem condições de eu estar em uma empresa com mais de 100 funcionários, porque uma parte deles vai ser petista, PSD, PSOLista, enfim, de esquerda e que eu talvez não conseguisse fazer o projeto como eu gostaria. Eu sou uma pessoa que trabalha e paga as minhas contas desde os 13 anos e perdi minha carreira, porque eu acredito no Brasil. Desculpa, gente, não era para eu me emocionar nessa live, não. Eu queria fazer uma live para vocês, só para explicar o porquê eu sumi, para poder explicar o porquê que eu não estou vendida. Eu jamais, e eu juro pelo meu filho, eu jamais receberia dinheiro de político. Eu sou uma pessoa idônea e que luto pelas coisas certas. E a situação está realmente muito difícil, não só para vocês. Eu acredito que muita gente aí está passando dificuldade, mas quando a gente pede ajuda, muita gente tem ajudado, mas também muita gente não tem dado atenção para o quanto a gente está precisando. E o pior de tudo são os julgamentos de gente que não me conhece, que nunca teve a coragem de olhar dentro dos meus olhos para saber quem eu sou. Porque eu sou só uma, mas o Nas Ruas é feita de gente honesta, de gente trabalhadora, de gente que acredita em Deus, de gente que acredita num Brasil melhor. Então, essa live é para dizer para vocês que eu sumi, não porque eu estou vendida ao Temer, muito pelo contrário. Eu tenho uma convicção de que o Brasil tem outras prioridades. E a gente vai continuar lutando por outras prioridades que a gente acredita que sejam necessárias para o país. Mas, nos momentos que eu estiver ausente, não é por qualquer outro motivo. É simplesmente porque eu não sou perfeita, eu não sou mulher maravilha, eu não sou heroína, eu não sou... Eu só sou uma pessoa honesta, uma pessoa que acredita nas pessoas, que acredita num Brasil melhor, que acredita talvez até demais nas pessoas, porque eu vivo sendo enganada por elas. Algumas poucas, claro. Eu tive um problema pessoal muito grave essa semana, e que acabou culminando nessa crise de pânico que eu tive, e estou tomando alguns remédios fortes. Tive um princípio de paralisia facial, que acontece muito para quem fez cirurgia de cabeça. Mas, enfim, eu queria dar essa satisfação para vocês, porque eu não quero passar a mensagem para os nossos seguidores de que Carla Zambelli é a perfeitinha, que aparece sempre maquiada, muito bonitinha, num salto alto, bem arrumada, e sempre com a palavra certa na boca. Não. Às vezes eu vou errar, porque eu sou humana. Às vezes eu vou chorar, porque eu tenho coração. Às vezes eu vou parecer que eu não estou escutando vocês, porque são muitas pessoas para a gente poder ouvir. Mas vocês podem ter certeza que a gente tem o coração puro. E que aqui a gente só faz. Só faz o que a gente realmente acredita que fará bem para o Brasil. O Brasil é o nosso país. A gente não vai abandonar. Mas eu gostaria que vocês entendessem que esse sumiço meu não foi por outros motivos, que tanta gente aí... Tanta gente veio falar mal, né? Eu tive que... Eu fui obrigada a vir a público para poder explicar para vocês que nada mais foi que um motivo de saúde e que não tem nada a ver com uma possível venda do Nas Ruas a qualquer partido que seja. E isso eu prometo, eu juro, pelo meu filho. Eu não faço isso nunca. O Nas Ruas nunca vai se vender. Nunca. E isso eu quero dizer para vocês. Não julguem-o nas ruas dessa forma. Porque isso machuca extremamente a gente. E algumas pessoas vão dizer Nossa, mas como ela é fraca. Ela vem numa live chorando. Numa live com essa cara de doente. Sim. Essa é a Carla. Eu sou isso aqui. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu sou isso aqui com os meus defeitos, as minhas qualidades. E quem quiser nos ajudar, quem quiser nos ajudar, quem acreditar nessa humana com defeitos, mas também com qualidades, nos ajude, por favor, porque a gente precisa da ajuda de vocês. E quem não acreditar, quem não estiver vendo verdade nisso que eu estou falando, então, discute a página do Nas Ruas, bloqueia, e não precisa mais seguir a gente. Mas se vocês estão seguindo a gente, então, por favor, acreditem. A gente quer o melhor para o país. E a gente vai continuar lutando por isso. Quem puder ajudar o Nas Ruas a quitar as dívidas, ou quem quiser, estiver precisando de um carro, eu estou vendendo o meu carro para poder quitar essas dívidas. É um Honda Fit, ano 2010, e completo, com trava, tudo. E com o dinheiro que a gente vai vender o carro, eu consigo quitar as coisas das dívidas, tá? Mas quem puder ajudar, basta mandar uma mensagem no privado e a gente vai responder para vocês. Me desculpem, eu tenho me emocionado. mas é muito difícil você chegar aos 37 anos depois de ter estudado tanto, ter lutado tanto, ter feito tudo que tudo que uma pessoa pudesse fazer. Eu sou muito realizada de ter estudado o suficiente, por exemplo, para ter levado a minha mãe para viajar para a Europa. Isso é uma coisa que o meu orgulho e que eu gostaria de que cada um de vocês tivessem essa experiência. Levar os pais para viajar o mundo e eu já tive essa experiência, eu não sou apegada a dinheiro, mas de repente você perceber que você tem toda essa experiência para poder fazer tudo isso. Você conseguir fechar um contrato e porque uma pessoa resolveu buscar o seu nome no Facebook, você não pode mais ser contratada porque você é anti-PT, porque você é direitista e porque você não tem dinheiro suficiente para montar um negócio seu. Então, por favor, quem puder ajudar, eu peço por favor que ajude, porque a situação chegou no final do poço eu não estou vendo mais saída, mas por favor, não pensem que a gente sumiu porque a gente é vendido, não é assim, tá? Bom, quem pegou, eu sei que eu vi aqui, muita gente pegou a conta, a conta, que perguntaram a conta, quem, muita gente viu a live do meio para o final, quem quiser ajudar e quiser entender o porquê de tudo isso, é só voltar no começo da live, daqui a pouco ela fica aí disponível nas ruas e basta mandar uma mensagem privada para a gente, para a gente poder passar para vocês as contas, caso vocês possam ajudar, qualquer quantia ajuda, qualquer quantia. a gente tem 1.200 pessoas ao vivo, se cada um doasse 20 reais, a gente já pagava as dívidas, né? É mais ou menos isso. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e quando melhorar eu volto a fazer as lives, tá?